Olá pessoal, hoje é o nosso segundo vídeo do nosso Momento Libras com o Grupo Concerta. Se você não viu o primeiro, procura nas nossas redes sociais, você vai achar lá e tem como acompanhar um pouquinho mais desse nosso projeto. E como prometido no vídeo anterior, hoje a gente vai começar com alguns sinais do âmbito religioso. Então, começando com o sinal de Deus, letra D, o dedo indicador, letra D acima da sua cabeça, Deus. O próximo sinal é o sinal de Jesus. Use o dedo médio e bate na palma da outra mão, lembrando da crucificação. Então, Jesus. O Espírito Santo, essa configuração de mão, tá? Os dedos meio que formando uma pinça aqui acima da cabeça. Espírito Santo. Senhor. Senhor. E já que o Grupo Concerto é um grupo de louvor, não podia faltar o sinal de louvor. Louvor. As duas mãos batendo aqui. E a música de hoje do Grupo Concerto é exatamente a música Dai Louvor e a frase Todo Ser Louve ao Senhor. Então, todo. Pega todo ser, louve ao Senhor. Espero que você esteja gostando. Aguardo você no nosso próximo vídeo, Momento Livros, com o Grupo Concerto. Até lá. Música 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 Legenda Adriana Zanotto